Porque ela é novinha, pensei que era fraquinha, mas já veio por cima Então vai, senta a mão, vai, que tá demais Então vai, senta a mão, vai, que tá demais Então vai, acaba com o pai, com cara de safado E pininho olha pra trás, com cara de safado E pininho olha pra trás Então vai, que tá demais